Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos dar continuidade à resolução das questões do Banco do Brasil 2018. Hoje nós vamos ver as questões de probabilidade e estatística. Essa aqui é a primeira, que diz o seguinte, a tabela a seguir mostra a distribuição de pontos obtidos por um cliente em um programa de fidelidade oferecida por uma empresa. Aí nós temos aqui a tabelinha que mostra os pontos e a frequência com que esses pontos aparecem. A mediana da pontuação desse cliente é o valor mínimo para que ele pertença à classe dos clientes especiais. Qual a redução máxima que o valor da maior pontuação desse cliente pode sofrer sem que ele perca a classificação de cliente especial? Se todas as demais pontuações forem mantidas. Bem gente, essa é uma questão de estatística, mais precisamente sobre o assunto de mediana. E o que é mediana? Mediana é o valor que está localizado na metade da sequência de números colocados em ordem, crescente ou decrescente. Então aqui nós temos as pontuações e a frequência com que essas pontuações aparecem para esse cliente. Como ele fala que a mediana é o valor mínimo para que ele seja considerado um cliente especial, vamos calcular inicialmente essa mediana. Então vamos colocar assim, a pontuação zero tem uma frequência de uma vez, então aparece uma vez. A pontuação dois, ela tem uma frequência de dois, então aparece duas vezes. A pontuação três tem quatro vezes na frequência, então aparece quatro vezes. A pontuação quatro apenas uma, a pontuação seis apenas uma também. A pontuação oito aparece cinco vezes, então vamos colocar cinco vezes aqui. E a pontuação nove apenas uma vez. Se você for contar aqui, nós temos aqui um total de quinze elementos. Quando a quantidade de elementos é ímpar, vai ficar apenas um elemento bem na metade dessa sequência. Desses números, aqui no caso está em ordem crescente, mas se fosse em ordem decrescente, ele também ficaria localizado na metade. Então você vai aqui fazendo o que? Você vai eliminando as extremidades, como nós estamos fazendo aqui. Eliminando cada extremo. E o que vai acontecer? Vai sobrar apenas um valor aqui no centro, esse valor é chamado de mediana. Se essa quantidade de valores aqui fosse em ordem par, sobrariam dois valores aqui no meio, aí você teria que tirar a média aritmética dos dois valores para poder verificar o valor da mediana. Então se a mediana é quatro, a pergunta diz assim, qual a redução máxima que o valor da maior pontuação desse cliente pode sofrer sem que ele perca a classificação de cliente especial? Então nós observamos aqui que a maior pontuação que o cliente tirou aqui é nove. Então qual é a redução máxima que esse nove pode ter de tal forma que ele não vai deixar de ser cliente especial? Essa redução máxima vai ser calculada da seguinte maneira. Eu pego a maior pontuação dele e subtraio da mediana, já que esse é o menor valor para ele ser um cliente especial. Então nove menos quatro, isso aqui vai dar cinco. E aí nós chegamos na nossa resposta, que aqui vai dar a letra A. Cinco unidades. Essa aqui que é a resposta. Gostaram da resolução, gente? Lembraram aí do assunto de mediana, lá dentro da estatística? Então não esqueça de deixar seu like e compartilhar isso aqui com pessoas que estão estudando para a prova do Banco do Brasil. E na próxima aula a gente volta com mais uma questão de probabilidade estatística. Até lá, gente! Tchau, gente!